Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, mais um fogão para vocês verem, mais um trabalho que eu vou reformar todo esse fogão é um fogão da marca Brey, de quatro bocas, ele está bem danificado algumas partes, também os queimadores dele vou dar uma pintura, vou reformar esse fogão todinho e vou mostrar para vocês depois muito bem, aquele fogão que vocês viram no vídeo anterior, que estava todo montado, que eu falei para vocês, está todo desmontado agora então como vocês podem observar, aqui tem o forno dele, esse aqui é o forno do fogão, essa peça aqui ela apodreceu, tem que ser substituída e os queimadores, essa queimadura aqui também tem um buraco aqui, vou colocar até uma, depois eu mostro para vocês o resto E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.